Meu nome é Maria Clara Valadão, eu sou pediatra, trabalho no meu consultório particular, mas sou infectologista aqui pelo Hospital Universitário de Santa Maria. Então, vou falar um pouquinho dos cuidados com as crianças. O principal cuidado que eu acho que todo mundo precisa lembrar é do isolamento social. Então, as pessoas devem ficar e permanecer dentro das casas, em geral, tentar não ter contato com pessoas idosas. Então, os cuidados com as crianças com coriza, tosse, sintomas leves, devem ser manejados no domicílio. De preferência, não ir até um serviço de saúde, um pronto-socorro ou um consultório, pelo risco do contágio das outras pessoas que estão lá. E nessa faixa etária, a grande maioria das crianças pode apresentar quadros virais que não requerem nenhum tipo de tratamento específico. Então, muitas vezes é possível o manejo dessas crianças dentro do domicílio. Eu recomendo que, em casos de febre, seja contactado o seu médico, o pediatra, que assiste essa criança, ou então acessar os canais de comunicação para receber alguma informação a respeito do quadro clínico da criança. Os pais, quando saírem do domicílio por algum motivo, devem higienizar muito bem suas mãos, lavar seu rosto, antes de ter o contato com a criança dentro de casa. E a criança, de preferência, não sair do domicílio, a não ser em situações muito críticas e depois do contato com o seu médico. Evitar aglomerações, evitar festinhas, evitar visitas entre vizinhos, ou então, muitas vezes a criança agora está em casa, com poucas atividades, juntar crianças, amiguinhos. Não é recomendado nesse momento. Então, o isolamento social dentro do domicílio é o mais importante e é o que vai nos ajudar no início dessa pandemia aqui no Brasil. O uso da máscara, então, está apenas indicado para pacientes que têm sintomas, mesmo crianças ou adultos, que vão se deslocar para outros lugares além do domicílio. A máscara está indicada em alguns casos de pacientes que fazem quimioterapia ou que estão fazendo algum tipo de tratamento que altera a imunidade. Não está indicado como uso social para sair de casa e colocar. O importante é a higienização das mãos, a higienização da face, para poder entrar em contato com as crianças. A máscara só está indicada nesses casos. Se o paciente é sintomático, ele deve, voluntariamente, ou mesmo onde ele estiver, se alguém puder lembrar, dele usar a máscara para evitar o contágio por gotículas do vírus coronavírus. Estamos começando agora no mês de abril. O Ministério da Saúde adiantou esse ano a liberação das vacinas. É muito importante que as crianças se vacinem. Até os cinco anos a vacina é liberada para essa faixa etária e muito poucas vezes vai ser contraindicada essa vacina. Resfriados não contraindicam, coriza não contraindica. Apenas pacientes com febre ou que tenham algum tipo de alergia prévia é que não tem indicação de usar a vacina. Então, assim que a vacina estiver disponível, seria importante que todas as crianças, então, fizessem a vacina.